Você conhece os segredos por trás de quem consegue perder gordura ao mesmo tempo em que mantém a massa muscular ou até mesmo ganha massa muscular? Será que é algum segredo na alimentação ou o tipo de treino que essa pessoa faz? Mas Thaisa, falam que é impossível você perder gordura ao mesmo tempo em que você ganha massa muscular. Será mesmo? Por trás de todas essas perguntas existe uma verdade. E hoje eu vou te dar o passo a passo pra você conseguir perder gordura ao mesmo tempo em que mantém ou ganha massa muscular. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caixa Preto do Emagrecimento, onde você vai descobrir tudo que você precisa saber pra conseguir ter um emagrecimento sem sofrimento e definitivo. Por isso, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ser avisado sempre que eu colocar um novo vídeo do Caixa Preto do Emagrecimento ou qualquer outro. Se você tá assistindo esse vídeo depois que saiu toda essa série, dá uma olhadinha aqui no link da descrição e vai na playlist Caixa Preto do Emagrecimento pra ter acesso a todo esse conteúdo que vai transformar a sua vida. Claro, já deixa o like nesse vídeo porque hoje eu vou responder a pergunta de um milhão de reais. Thaísa, como que eu consigo perder gordura ao mesmo tempo em que eu mantenho ou até mesmo ganho massa muscular? Isso é possível? É totalmente possível e real. Eu vou te falar como, eu vou te dar o passo a passo. Mas antes, Thaísa, por que que eu quero manter massa muscular ou ganhar massa muscular? Porque você quer uma bunda dura. Porque você quer uma barriga com gominhos definida. Você quer uma perna durinha, sem flacidez. Massa muscular acelera o metabolismo. E massa muscular é o que te dá força pra você sentar numa cadeira, pra você levantar da privada, pra você pegar uma mala e colocar ali em cima do avião, pra pegar uma criança no colo. Por quê? A gente quer ser uma velhinha, um velhinho, com força, que vive a vida. Que vive e não sobrevive. E por que? Eu quero me sentir muito bem com o meu corpo. Então a gente vai garantindo a nossa massa muscular hoje, porque com o tempo a gente tem uma tendência de perder. Então a gente precisa realmente construir o quanto antes e correr atrás pra isso, tá? Ó, eu vou colocar aqui na tela o resultado da Eliane, que está na plataforma Minha Melhor Versão, que está seguindo o CK há um bom tempo, a minha metodologia pra emagrecimento. E ela fez aquela pesagem, balança de bioimpedância, na academia dela, desde o início. Você vê, o peso dela, nesse gráfico, ela foi medindo ao longo do tempo, ele foi diminuindo, claramente. Que coisa bonita de se ver, né? E é legal a gente ver que no início tem uma queda mais acentuada, porque realmente a gente acaba desinchando muito, perde peso mais rápido nesse início, depois dá uma desacelerada. Ai, que gráfico bonito de se ver, né, gente? Nossa! E aí, Thaisa, mas tá bom. O que ela perdeu? Gordura? Perdeu massa muscular? A quantidade de gordura dela teve essa mesma queda. Olha que queda bonita! Inclusive, ela mandou uma mensagem falando que há muito tempo não estava dentro do IMC adequado, né? Que ela estava lá em sobrepeso, e que agora ela estava dentro de uma faixa de peso adequada pela primeira vez. E aí, o que aconteceu com a massa muscular dela? A massa muscular dela aumentou em todas as medições. Nessa última medição, aconteceram algumas coisas muito sérias na vida dela, ela ficou um pouco mais dispersa de tudo, mas ela não voltou a recuperar nem perto do que ela tinha antes, né? Ou seja, a Eliane é a prova de que dá pra você perder gordura ao mesmo tempo em que você ganha massa muscular. E muitas pessoas, na verdade, têm o resultado de perder gordura e manter a massa muscular. Isso também é muito incrível. E a verdade é que até hoje você podia estar tentando emagrecer da forma errada. E é por isso que eu tô aqui pra te falar o que você tem que fazer e não fazer. Pra que isso não aconteça. A gente quer perder gordura e ganhar massa muscular, beleza? A Eliane não sofreu nada. E você aí tá parando de comer, pulando refeição, comendo pouco, ficando com fome. Eu vou te falar uma coisa que você sempre quis escutar. Você emagrece, não é ficando com fome. É comendo e ficando com a barriga cheia. Thaísa, você tá doida? Como assim? É isso mesmo. Porque se você não come o suficiente, você vai entender isso aqui hoje, você vai perder massa muscular. Se você não come certo, você não vai fazer a mudança de composição adequada. Aí você fica aí, tentando, 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 cada vez ficando frustrada. Acabou com esse ciclo vicioso. Acabou. Você se compromete a acabar com esse negócio de ficar comendo pouco, de ficar sem comer, de não comer certo? Comenta aqui, eu me comprometo. Porque a gente vai acabar com isso agora. É importante fazer compromisso público. Compromisso público é uma estratégia muito boa. Eu faço compromisso público toda vez que eu vou correr. Tenho lá 10, 12 quilômetros, 15 quilômetros pra correr. Eu fico, meu Deus do céu, não quero. Vou sofrer. Aí o que eu faço? Eu posto no Instagram. Boto o meu super coffee com a minha banana e coloco pré-14 quilômetros. Por quê? Quando eu penso em desistir lá no meio da corrida, eu falo, caraca, eu postei o que eu ia fazer. O que eu vou fazer agora? Vou ter que completar, porque eu tenho que postar a foto do meu relógio no final. Agora, pega um papel, pega uma caneta, porque eu quero que você anote esses 6 passos que você precisa dar. Essas 6 coisas que você precisa prestar atenção no seu dia a dia pra conseguir perder gordura ao mesmo tempo que ganha massa muscular. Você tá preparada? Você já deixou o like nesse vídeo? Você já compartilhou com as suas amigas? Não compartilhe com as inimigas. Só com as amigas, tá? Primeiro, você não tem que passar fome. Você não tem que ficar sem comer. Você tem que ficar saciada. Pensa o seguinte, o seu corpo é uma máquina. Eu vou repetir isso milhões de vezes. Pensa num carro. Um carro, ele não funciona com gasolina? Se a gente não colocar gasolina, ele não vai funcionar. Inclusive, se a gente colocar o combustível errado, se você colocar álcool no carro de gasolina, não vai funcionar. Vai quebrar, vai dar pane total. E é a mesma coisa você. Você é uma máquina, o alimento é o seu combustível. Se você colocar os melhores combustíveis, ele vai funcionar muito bem. E se você não colocar combustível ou colocar o combustível errado, ele não vai funcionar. Desculpa, meu amor, mas eu quero ser uma Ferrari. Potente, maravilhosa, linda, desejada. Você tá querendo ser um carro que tá capengo, engasgando, morrendo ali toda hora na estrada, te deixando na mão. Não, 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 não. Você não merece isso. Você não merece isso. Vamos levantar essa autoestima. Acabou com esse negócio de autoestima baixa, tá? Já levantou agora a autoestima. Mas agora você vai entender o que exatamente você precisa comer. Então o seu passo 2 é proteína em todas as suas refeições. Eu sei que é difícil. Não é um hábito. Muitas vezes eu percebo as pessoas falando cara, isso aqui é o que tá sendo mais difícil. Às vezes eu não consigo comer a quantidade toda de proteína ou às vezes eu esqueço. Mas é um passo muito importante pra te dar saciedade porque a proteína tem uma digestão lenta. Então essa comida rica em proteína vai ficar mais tempo ali no seu estômago fazendo a digestão porque é um pouco mais difícil, mais lento. Ou seja, o seu estômago vai ficar mais cheio por mais tempo. E você não vai ter fome. Por quê? Quando o seu estômago é vazio, aumenta o seu hormônio que dá fome sinalizando o estômago tá vazio. Tá na hora de você comer. Então a proteína ela te dá saciedade por mais tempo. Ela acelera o seu metabolismo comer proteína justamente pela digestão ser lenta e difícil. Então acelera demais o seu metabolismo. Você gasta muita energia comendo. Gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Já imaginou queimar calorias comendo? Coma proteína. Tá ótimo pra uma propaganda da Polishop. Então coma proteína e emagreça agora mesmo. Você já vai sentir os primeiros sinais em poucos minutos. Thaisa, mas que alimentos tem proteína? Como é que é isso na prática? Ovo, queijo branco, queijo amarelo versão light porque quer dizer que vai ter 25% pelo menos de redução de gordura que normalmente nesses queijos amarelos mussarela, prato, queijo minas padrão tem uma quantidade de proteína igual a de gordura ou até mesmo maior até de gordura do que de proteína. Quando você reduz 25% você diminui a gordura e consequentemente também as calorias e vira um queijo bem proteico. Frango, carne vermelha, peixe e a gente também tá falando aí por exemplo do atum em lata. Ótimo, prático pro dia a dia pra você fazer uma pastinha e colocar no seu sanduíche ao invés de comer o pão puro. A sardinha também em lata. Iogurtes proteicos, uma versão proteica. Até essas bebidas proteicas mas aí elas vão ter já carboidrato às vezes já vai ser uma refeição completa. As barrinhas de proteína a mesma coisa. Whey protein. Whey protein é maravilhoso. Você pega um iogurte natural joga o whey protein dentro que dá um complemento de proteína. Amassa uma banana com whey que é a coisa mais prática do mundo. Você coloca numa vitamina coloca lá um pouquinho de leite, banana congelada, whey protein ou então um pouquinho de água ao invés do leite. Ótimo, maravilhoso. Carne de soja pra quem é vegano. Tofu branco, tofu defumado e aí os veganos vão falar ai Thaísa, mas eu vou ter que comer carne de soja? É, porque da mesma forma que sempre tem uma carne, um frango, um peixe num prato de uma pessoa que come carne, você vai começar a pensar em alimentos que estão ricos em proteína de origem vegetal. Vai precisar pro seu prato estar completo. Thaísa, mas o sabor do tofu não é muito bom ou da carne de soja? Você vai temperar. Da mesma forma que comer um frango sem tempero, se você não botar nada nem sal, não vai ficar ruim. Então a gente precisa aprender a temperar. Tem várias receitas aqui no canal e também se você tiver dúvidas manda mensagem aqui que a gente vai trocando, tá? Então, a regra da sua vida é ter proteína em todas as refeições. Vai comer a torradinha, vai comer o pão, vai comer a tapioca, coloca a proteína dentro. Essa semana veio uma moça aqui em casa cozinhar pra mim, fez as minhas marmitas pra mais de 15 dias e ela chegou, eu tava começando a fazer o café da manhã e eu falei, você quer comer alguma coisa? Quer uma tapioca? Então eu deixei já em cima da bancada, tapioca, ovo que eu tinha acabado de fazer pra mim e ela fez a tapioca e sentou na mesa do meu lado só com a tapioca. Ela fez a tapioca e dobrou e o café e ela me pediu açúcar pra botar no café e não tinha açúcar em casa. Tinha adoçante natural e um pouquinho só que sobrou de uma receita ela usou. Aí, eu falei, você não vai colocar nada na tapioca? Ela, ah, não, eu gosto muito da tapioca assim, no máximo com uma manteiga mas é aquilo, precisa, daqui a pouco você vai estar com fome, vai gerar um pico glicêmico, o carboidrato ele é importante mas você precisa também ter a proteína sempre junto. Regra da sua vida. Com o tempo vai virar automático. Eu sei que a proteína normalmente não é algo tão prático porque o carboidrato é aquilo, é o pão pronto, é a tapioca, é sei lá o que, a proteína normalmente a gente tem que preparar. Por isso que eu acho o whey protein uma coisa bem bacana porque você só amassa ali na banana com aveia e tem a proteína, você faz uma vitamina, mas você também pode pegar um frango já desfiado que você compre assim, o atum lá, a sardinha, mistura com um pouco de requeijão light, creme de recorta e você tem uma pastinha. Ótimo, maravilhoso. O seu músculo é proteína, o seu cabelo é proteína, a sua pele é proteína, os seus anticorpos são proteína, você precisa dela. E quanto eu tenho que comer? Eu queria que você não ficasse muito preocupada agora nisso. Já pensar na qualidade, nas combinações, isso já é um passo incrível. Depois, num próximo passo, você vai fazendo algum cálculo, vai entendendo de cálculo de dieta. que inclusive, eu acabei de liberar na plataforma minha melhor versão um módulo inteiro pra você calcular a sua própria dieta. A gente tem uma faixa que varia de mais ou menos 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, você pega o seu peso, vai multiplicar por uma faixa desse valor e vai saber quantos gramas de proteína ao total você vai comer por dia. Mas atenção, quando a gente fala em 100 gramas de frango, não são 100 gramas de proteína, tá? O frango, ele tem uma quantidade grande de água ali dentro. Então, de 100 gramas de frango, 30 gramas de proteína que a gente encontra ali. Então, quando a gente fala em 100 gramas de arroz, a gente não tá falando em 100 gramas de carboidrato. A gente tá falando ali nesse cálculo da grama de proteína mesmo que vai estar inserida nos alimentos. Terceiro passo, comer carboidrato suficiente. E esse é um dos grandes erros que fazem você perder músculo num processo de emagrecimento. Se adequar à quantidade de carboidrato, você não vai perder. Você pode até ganhar como a Eliane ganhou. Por quê? Pra você pegar a proteína que você comeu e ela ir pro seu músculo, você precisa digerir, você precisa metabolizar essa proteína e colocar ela lá no lugar do músculo que também demanda energia pra pegar e botar lá. E é o carboidrato que te fornece essa energia. Se você assistiu o vídeo anterior, você tá sabendo. Se não assistiu, você vai assistir lá depois, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quando você não come o carboidrato, o seu corpo Eliane vai precisar de energia. Você acredita que vai pegar os seus estoques de gordura, mas a gente também pega os nossos estoques de proteína do corpo. Ou seja, a gente perde massa muscular. Então não é inteligente tirar o carboidrato da sua dieta. Por isso, eu digo, todas as nossas refeições, o café da manhã, o almoço, noite da tarde, o jantar, eles devem ser várias refeições completas, sejam elas as maiores ou mini refeições. Sempre tem que ter carboidrato e proteína, tá? Além disso, quando você não come carboidrato, você aumenta a sua fome, você aumenta a sua vontade de doce, porque o seu corpo tá querendo que você coma carboidrato, então vai aumentar a sua fome. Por isso, não restrinja. Sem medo. E que alimentos são majoritariamente fonte de carboidrato? Arroz, batata, aipim, ou mandioca, ou macaxeira, não sei como é que você chama, ou macarrão, quinoa, lentilha, grão de bico, aham, grão de bico. Muita gente acha que é proteína, o grão de bico é quinoa. Não, majoritariamente. carboidrato, pão, tapioca, alguma torrada, esqueci de alguma coisa? Me conta aí se eu esqueci. Mas acho que esse é mais fácil de vocês identificarem. Quarto passo, atividade física de força. Por quê? Como é que a gente faz uma hipertrofia, um aumento da nossa massa muscular? Você vai lá, agacha, faz aquela cadeira abdutora, cadeira flexora, extensora, extensora pra cima, flexora pra baixo. Enfim, você faz os exercícios, faz o bíceps, tríceps, e aí, você machuca seu músculo, dói na hora, né? Então tem que deixar doer mesmo. Se não tiver doendo, não tá dando efeito nenhum. Então você machuca teu músculo. Mas quando você vai dormir, você comeu direito, carboidrato, proteína ao longo do seu dia, começa a regenerar esse músculo. E esse processo é como se fosse assim, sabe quando a gente machuca e faz uma queloide quando cicatriza, que fica mais altinho? É isso que acontece no seu músculo. Você tem uma cicatrização, e com isso, uma hipertrofia. Gente, massa muscular, eu vou falar de novo, é muito importante pra tudo na nossa vida. Pra gente ter força pra qualquer coisa. E não vai ficar com medo de malhar não, porque você não vai ficar bombadona, Graciane Barbosa. Malhando, tá? Eu malho forte. Você me acha bombadona? Você acha que eu tomo suco? Eu não tomo suco. Eu malho. Após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. Natural. Mas você precisa também de um quinto passo. Atividades aeróbicas. Por quê? A corrida, ou a caminhada, caminhada com a esteira inclinada, a bike, o transporte, aquelas escadas, tudo isso gasta muita energia. Claro, você precisa fazer intenso. Não adianta ser uma caminhada super leve. Tá, isso é caminhada super leve. É bom? É. É bom pra nossa saúde cardiovascular, mas você não vai gastar tanta energia. Então, de repente você vai caminhar leve e hoje você que tá começando a fazer atividade física agora, você vai ficar com falta de ar. Mas na semana seguinte, de repente, essa mesma caminhada, ela vai já tá leve. E aí aumenta a intensidade, então caminha mais rápido ou coloca uma inclinação na esteira. Mas a gente precisa de atividade física aeróbica. E se você puder botar intensidade, melhor ainda. Por exemplo, quando eu faço uma hora de musculação, eu gasto ali entre 250 e 300 calorias de treino de perna, que são músculos maiores e gastam mais energia. Quando eu faço 30 minutos, 30 minutos, e não uma hora, tá? 30 minutos de corrida, eu gasto 300, 400 calorias. Então, é uma atividade bem intensa e que elas são complementares. Não tem uma que é melhor e a outra que é pior. Cada uma tem o seu papel. E a gente quer queimar muita caloria. Por quê? Com isso, a gente tem uma diferença maior entre o quanto que a gente gastou no dia e o quanto que a gente comeu. E quando a gente comeu no nosso dia menos calorias do que a gente gastou, seja com a nossa atividade física do dia a dia ou até mesmo por a gente estar vivo, parado, a gente tá gastando energia, os órgãos estão funcionando, aí que o nosso corpo fala putz, eu não tive a obtenção de energia suficiente através da alimentação, então eu vou começar a pegar os meus estoques aqui de gordura. Aí você começa a emagrecer, usar a sua reserva corporal porque não teve suficiente pela alimentação. Mas a questão é, esse déficit calórico não pode ser muito. Foi o que eu disse no passo 1. Se você diminui muito a sua quantidade de comida, começa a não ser inteligente porque o seu corpo começa a tirar de todos os lugares desesperadamente, de onde não tem que tirar. e você começa a ficar muito cansada porque você também precisa de uma energia suficiente pra fazer as suas atividades. Então combine atividade aeróbica e atividade musculação. A recomendação ideal é que a gente treine 5, pelo menos 6 vezes na semana. Eu sei que é difícil pra quem tá começando agora, pra quem não tem tempo, não se organizou, mas eu só quero te propor começa do jeito que dá. Não dá tempo de ir até a academia que realmente a gente precisa sair de casa e mais tempo que demora e tal. Faz um treino em casa. Faz um treino mais curto, mas faz. Se mexa. Tenta treinar ainda hoje, não importa a hora que for, mas se comprometa a dar um passo agora. Dá um passo assim que acabar esse vídeo. Como é que eu faço hoje com relação à minha atividade física? Eu faço musculação de perna e aí às vezes eu faço 20 minutos depois de um aeróbico bem leve. Uma bike leve, uma caminhada inclinada à esteira e eu malho antes porque a minha prioridade nesse dia é malhar. Eu quero gastar energia mesmo malhando. outro dia eu corro 30 minutos, aí é algo mais intenso e aí eu malho o braço depois. Nesse dia eu quero priorizar a minha corrida e aí eu malho o braço depois. E outros dias eu faço só a corrida quando é uma corrida mais longa. E assim eu vou intercalando. Normalmente eu faço corrida nos dias que eu malho o braço porque são treinos mais curtos e eu consigo encaixar. Não precisa ir todos os dias. Coloca uma meta de ir três vezes na semana na academia ou de fazer um treino em casa de 15 minutos. por exemplo no CK que é um passo a passo para você realmente perder peso construir bons hábitos construir o hábito da atividade física. Em cada etapa a gente tem treinos cinco treinos em cada etapa para você fazer dentro de casa. Na primeira etapa são 17 minutos. Por quê? Eu não quero pegar uma pessoa que está começando agora e falar que ela vai fazer uma hora de treino na academia que ela nem é matriculada. Eu só quero fazer essa pessoa sair da inércia. ela começou a fazer nem que sejam três treinos por semana de 17 minutos ela se sentiu capaz sentiu que conseguiu aí na semana seguinte faz quatro treinos depois passa para um treino de 20 minutos 30 minutos e vai progredindo mas se sentindo confiante. Eu mesma venho evoluindo na minha constância na academia e até na intensidade com que eu treino. E o sexto passo durma e eu amo esse assunto porque é o tema do meu trabalho de conclusão da pós-graduação que eu acabei de entregar e que eu tirei 10 10 me chama de nerd e qual foi o meu estudo? Eu fiz um artigo correlacionando a privação de sono com o nosso comportamento alimentar e a correlação é quando a gente não dorme o suficiente a gente aumenta a nossa fome a gente aumenta o apetite por alimentos hiperpautáveis ricos em açúcar snacks fast foods no dia seguinte aumenta a nossa ansiedade o nosso estresse e pode afetar até mesmo a nossa oxidação de gordura o nosso gasto de calorias então são muitos os fatores que fazem a gente engordar quando a gente não dorme bem mas a gente vai ter um episódio aqui da caixa preta do emagrecimento apenas falando sobre o sono e eu vou te ajudar a dormir melhor também fique tranquila mas eu já tinha dado um spoiler antes e é durante o sono também que a gente recupera a nossa massa muscular e tem a hipertrofia além disso às 3 da manhã a gente tem um pico na produção de GH que é o hormônio do crescimento importantíssimo também para o nosso metabolismo e para o ganho de massa muscular por isso que é importante a gente dormir o suficiente eu sei que isso é um tema muito polêmico eu vou discutir melhor com vocês nesse vídeo próprio para o sono que a gente precisa dormir de 7 a 9 horas por noite e tem gente que não pode por conta do trabalho por conta de criança e tudo bem tem fases específicas da vida mas a gente precisa entender se você mantiver 1, 2, 5, 10, 20 anos disso eu acho que você estoura a sua bomba antes desses 20 anos porque é muito difícil é algo fisiológico uma hora o seu corpo vai pedir arrego seja tendo uma ansiedade um burnout algum problema sério de saúde então olhe para o seu sono você não precisa hoje mudar tudo porque se o seu trabalho não permite você precisa pensar num planejamento a médio e longo prazo de como um dia você pode conseguir dormir melhor mas eu não quero me estender aqui sobre isso se inscreva aqui no canal ativa as notificações porque assim você vai ser avisado quando eu postar esse vídeo da série aqui tá? e se você está assistindo depois que já saíram todos os vídeos olha aqui a descrição do vídeo que eu vou deixar o link e olha toda a playlist claro da série Caixa Preta do Emagrecimento então eu quero ver vocês ajustando tudo isso fazendo várias mini refeições sempre carboidrato com proteína no café da manhã no almoço no lanche da tarde no jantar a não ser que seja assim um lanche intermediário ali no meio da manhã que bateu uma fome já está quase perto do almoço aí você come uma fruta ou um iogurte porque você quer só tapear a fome né? mas você tendo comido o suficiente no seu café da manhã e vamos mexer esse corpinho que vai te dar inclusive mais energia você vai melhorar a sua ansiedade porque aí você vai controlar mais a sua fome se você fizer atividade física controlando a ansiedade você vai dormir melhor gente, é tudo muito conectado uma coisa influencia na outra que influencia na outra que influencia de volta é uma loucura vamos sair daqui desse vídeo agora dando um passo não deixa na teoria se inscreve aqui no canal dá um like nesse vídeo encaminha pra alguém que precisa ouvir o que está aqui um beijo fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima